a minha nova beer estamos passando aqui para dar mais uma dicasinha a respeito dessa caixinha aqui de bluetooth comprando essa caixinha aqui que tem o bluetooth que você manda através do telefone celular você pode colocar ela a qualquer local na distância razoável porque ela vai transmitir o que está no seu celular para essa caixinha para você ver se você liga aqui aí a partir do momento que você já ligou aqui você já pode transmitir para ela aí fica um ambiente gostoso com a música agradável baixinha não precisa colocar nada alto está vendo excelente então para você gente fica a dica aqui da meta 69 beer coloca uma música ambiente gostosa agradável nada agressivo seu cliente assim que ele chegar também mesmo que você esteja com porta fechada mas está com tudo limpinho um cheirinho agradável de limpeza uma música ambiente gostosa você vai atender seu cliente da melhor maneira possível entendeu isso aí gente fica aí mais essa dicasinha da meta 69 beer música ambiente através de bluetooth muito boa mesmo comprei e gostei demais estou utilizando aqui estou adorando tá vendo tem várias cores eu comprei na cor preta mas tem na vermelha tem na azul e outras cores tá vendo muito boa e outra dicasinha também essas garrafinhas aqui são os nossos caçolinhas da guaraná lá da ambev eu tava pegando de vários sabores esse aqui eu comecei a pegar por último a sodinha o pessoal tá pedindo bastante principalmente criança eu achei estranho criança gosta de suquita uva suquita laranja guaranã antártica peps mas eles estão pedindo esse aqui de limão estão gostando então se você tem aí pega dele do de dois litros que sai bastante esse daqui e pega as caçolinhas também tá vendendo bastante então a dica e fica duas agora para vocês mais de uma máquina porque se uma der problema você tem uma outra pode ser da mesma mas deixe duas duas mas essa máquina é muito boa não dá problema algum essa é excelente da pac seguro a calculadora zinho aqueles materiais que eu disse para vocês tem que deixar sempre a mão durex cola canetas caderno e e não deixe de comprar baratinho você compra aí deixa dentro da sua loja se tiver aí seu celular você pode mandar através do bluetooth fica uma música ambiente gostosa baixinho muito boa mesmo então pessoal fica a dica aí o som ambiente a mercadoria ok máquinas ok e disposição para trabalhar e se inscreva no canal ativo aqui no sininho de um like compartilhe isso aí pessoal mais um dia abençoado estamos aqui nesse feriado 21 de abril trabalhando com vocês por vocês meta 69 bir e aí o